Texionauta Marina e Scurrico Juntos com tantos amigos Amigos carajos! O cavaco O gaga macaco Olha o macaco! Eu vim ver o caco Marina macaco Nunca slug Abre o ouro japonelo Esse é o Manoel, e aê? Esse é o Vão de Amor, e aê? Oh, mas Biba, esse bagulho não tá certo não, mano. Tudo bem? Manda fumar. Você está gostando do passeio, Marina? Que passeio mesmo? Passeio pau na tua rua, na tua rua não, né? Nossa, eu fiquei feio. Carvalho.